Bora Reizinho, bora Reizinho, quem sabe agora o gol do Grêmio vai ser autorizado, Luan, autorizado, levantou, fechado na área, Vitor saiu, GOOOOOOOL! Bressan! Do Grêmio o Bressan, fala mal do Bressan e agora meu amigo, corneteiro danado, Bressan jogando muita bola no desarme, na defesa, e agora no ataque, zagueiro artilheiro, e o Bressan Matheus sacudiu o povo azul na arena, tu que quer vender o Bressan aí, ô parceiro, deixa ele aqui no Grêmio que eu quero ele aqui, eu quero ver ele sendo campeão da América em Lanús, eu quero ver ele desarmando e anulando o Ricardo Oliveira, e eu quero ver o Bressan metendo caixa pra cima deles, Vitor, não deu pra ti de novo, Vitor, Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, Gabriel! A jogada é ensaiada, a jogada é trabalhada, lado esquerdo de ataque e cruzamento do escanteio, e apareceu o zagueiro, não era o Kahneman, o Kahneman hoje não está em campo, mas está em campo o Matheus Bressan, Matheus Bressanelli, ele cabeceou na saída do goleiro, Vitor, que só fazia cera, não participava do jogo de maneira congruente, de maneira decente, e não conseguiu bater na bola, 1x0 pro Grêmio, o Grêmio abre o placar com muita justiça, Leonardo Radão. E o gol premia a atuação de gala de Matheus Bressan, ele vem crescendo com a camisa do Grêmio, faz um 2018 muito seguro, e é premiado com esse gol contra o Vitor, Vitor está no chão chorando, bem feito Vitor, Matheus Bressan numa atuação de gala, é coroado com esse gol, e uma bola parada, o Grêmio tem que ter essas estratégias, a bola não vai com a bola no chão, vai na bola parada, Grêmio 1x0 é merecido, só o Grêmio joga nessa noite em Porto Alegre. Fabrício Neves Corrêa, grita pra gente esse gol legal ou não. Faz quantos anos que eu vejo o Vitor passar por essa situação de vexame, ele falha no gol, ele simula uma lesão. No Paulista de Jundiaí já era assim, eu fiz jogo desse rapaz na série B do Brasileirão, no Grêmio, quantas vezes aconteceu isso, e mais uma vez se repetindo aqui na arena. Não adianta, Vitor, quanto mais tu amarrar o jogo, mais tu merece tomar gols com falhas tuas, meu rapaz. Olha lá, cruzou pra dentro da grande área, André! Gol! Do matador, do camisa 90, tava na hora do gol dele, com cheiro, com cara, com jeito de centroavante, André pulou no miolo da zaga, e tudo que se esperava dele tá acontecendo aqui na arena. Gol do centroavante do cara que veio pra resolver, André pulou no meio da zaga, cruzamento da direita, e o Grêmio tá sacudindo o coração do torcedor tricolor, sacudiu o povo azul na arena, Grêmio 2! Filho, meu filhote, Galo Frito na panela, 0, Gabriel! E parece que a sina do Galo é tomar gol de bola saindo rápido nas faltas do Grêmio. O Grêmio saiu jogando rápido numa falta que era do lado da área, todo mundo esperava que o Grêmio cruzasse essa bola pra dentro da área, mas o Ramiro foi esperto, colocou a bola do lado direito, e o nosso querido amigo Léo Moura cruzou na cabeça do André. Ele cabeceia a bola, ainda bate na mão do zagueiro, do adversário, mas ela morreu dentro do gol, e aí quando é gol, não existe pênalti, 2 a 0 pro Grêmio, o Grêmio vai fritando o Galo na panela da arena. Vai fritando e vai cozinhando aos pouquinhos, Leonardo Radaeli... O jogo da premiação, né, Juliano Brito? Premiou o Bressan, que tá fazendo uma excelente partida, e premiou o André, que também vem em evolução com a camisa do Grêmio. Tá participativo? Tá se movimentando? Foi premiado com o gol. E pelo lado direito do ataque gremista, né, lado esquerdo defensivo do Galo, que o Fábio Santos tá completamente perdido. Ele não sabe se marca o Ramiro, ele não sabe se marca o Léo Moura ou se marca o Luan. Fábio Santos completamente perdido. Em uma dessas jogadas, Léo Moura caprichou e o André só empurrou pra rede. André fazendo a lei do ex mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado, gente, com inc eliminação de май por diário Léo Mil lágr Obrigado, gente. Escreviی mão. を misunderstanding делem. Section 809 Öz dalam